Pra conhecer uma mulher Uma dama quer carinho e tem amor pra dar Mas também precisa expor suas ideias Uma mulher não quer ficar só na plateia A mulher combina o mundo com seu jeito delicado E o machão duro na queda cai na lona apaixonado Homem que é homem sabe como é Só não aprende a lição quem não quer Pega ela nos braços, leva ela pra cama Seja um povo antigo que a ama Um dengue, um chamego, um colo, um cafuné Quem é que não gosta, quem é que não quer? Não esqueça as flores daquele bom vinho Date ela sempre com muito carinho Aí você vai ver que esta mulher já pertence a você A mulher domina o mundo com seu jeito delicado E o machão duro na queda cai na lona apaixonado Homem que é homem sabe como é Só não aprende a lição quem não quer Pega ela nos braços, leva ela pra cama Seja um povo antigo a que ama Um dengue, um chamego, um colo, um cafuné Quem é que não gosta, quem é que não quer? Não esqueça as flores daquele bom vinho Trate ela sempre com muito carinho Aí você vai ver que esta mulher já pertence a você Pega ela nos braços, leva ela pra cama Seja um povo antigo a que ama Um dengue, um chamego, um colo, um cafuné Quem é que não gosta, quem é que não quer? Não esqueça as flores daquele bom vinho Trate ela sempre com muito carinho Aí você vai ver que esta mulher já pertence a você Já pertence a você É um... Música 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 Obrigado.